Você tem dificuldade em guiar sua moto? Ela é difícil de seguir a direção que você quer que ela vá? Ou você precisa fazer muita força pra isso? Ela balança demais nas curvas e parece que vai escapar a todo momento? Quer tirar todas as dúvidas que você tem diretamente comigo? É o seguinte, eu deixei aí na descrição desse vídeo e em algum lugar um link pra você clicar. Clica nele que você vai ter mais informações. Pra quem não me conhece, eu me chamo Diego Faustino, eu sou tricampeão brasileiro de moto e velocidade E eu vou falar aqui pra vocês agora duas coisas simples, mas que provavelmente você não sabe e que pode estar te atrapalhando muito. A primeira coisa é o amortecedor de direção, item muito importante em motos de alta cilindrada, mas normalmente muito mal utilizado. O amortecedor de direção, ele serve para, como o próprio nome já diz, amortecer a direção. Pra evitar que você leve, como diz aqui na minha região, uma chimada, uma balançada na frente da moto. Bom, a grande maioria dos motociclistas, eles ainda não sabem ou ainda não tem experiência suficiente pra entender que é normal a moto mexer um pouquinho às vezes. Lógico, não vamos entrar nesses méritos pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas o que acontece é que por medo da moto mexer, qualquer mexidinha, eles travam demais o amortecedor de direção. Eles deixam extremamente duro. E o que acontece quando você endurece demais o amortecedor de direção? Você inibe a dinâmica natural da motocicleta, que é guiar a moto com a roda da frente, fazendo o uso do famoso contra-steers, que eu também vou falar em outro vídeo sobre contra-steers. E aí, a moto fica muito difícil de se guiar. Ela fica difícil de entrar nas curvas, ela fica mais pesada. Mais pesada também pra deitar ela no meio da curva, fica difícil de você trazer ela pro meio da curva. E principalmente, ela fica muito desequilibrada, principalmente nas saídas de curva. A minha dica é, deixa o amortecedor de direção o mais solto possível, em um ponto em que ele apenas absorva as trepidações e não evite totalmente. Se você tá acostumado a utilizar o amortecedor de direção muito preso, vai soltando aos poucos pra você e se acostumando, e não soltando uma vez, pra você se sentir inseguro. É claro que sua moto mexe muito, ela tá inviável. Com o amortecedor de direção muito travado ou muito solto, provavelmente você deve ter algum outro tipo de problema que aí você precisa resolver. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é sobre a pressão dos pneus. Ela parece óbvia, mas muita gente erra demais. Eles pensam que você deve encher mais o pneu traseiro do que o dianteiro. O que acontece é que pressão é regido por leis da física. Que mastigadinha aqui pra vocês, ela quer dizer o quê? Que quanto maior a área, menor a pressão que você utiliza. Ou seja, traduzindo, um pneu de bicicleta, ele utiliza muito mais pressão do que um pneu de caminhão. O que acontece nas motos? É o pneu dianteiro que recebe toda a carga da moto nas frenagens e ele também recebe mais atrito durante as curvas. Ou seja, todo o peso da moto durante as curvas tá praticamente apoiado no pneu dianteiro. Logo, ele precisa de mais pressão, mais libras pra suportar todo esse peso. Se ele tiver murcho demais, você vai sentir a moto mais pesada pra guiar, principalmente pra entrar nas curvas. E também, se ele tiver murcho demais durante a curva, ele pode dobrar, fazendo você cair. Já o pneu traseiro, ele é responsável pela tração nas saídas de curva. E também, ele é maior que o pneu dianteiro. Por isso, ele precisa estar mais murcho. Se ele tiver cheio demais, a moto tende a perder tração e começar a patinar. Bom, cada pneu tem a sua calibragem específica de acordo com a carcaça, se ela é mais dura ou mais mole, os compostos, etc. Normalmente, calibragem de pneu pra rua, ele é recomendado um pouco mais alto pelo fabricante pra, além de tudo, você proteger o aro da sua moto contra buracos, etc. Ou seja, se ele tiver murcho demais, você pode passar no buraco, cortar o pneu e entortar a sua roda. Ele também é recomendado um pouco mais alto pelo fato de você poder andar com garupa. Ou seja, mais peso, precisa de um pouco mais de calibragem pra suportar toda aquela tração. É fato que, murchando um pouco o pneu, com certeza você vai ter mais tração. Mas isso só até certo ponto. Vai chegar um ponto que, se você murchar além daquilo, vai ser pior do que se ele tivesse mais cheio. Pneu é um assunto complexo. Eu poderia passar horas aqui falando apenas sobre isso e, sim, vai ser tema de um próximo vídeo. Pra quem anda em track days e já utiliza o pneu Pirelli Super Corsa ou Sleek, eu vou passar aqui pra vocês agora a calibragem indicada, que é a que a gente pratica nas corridas, que é na faixa de 24 libras na roda traseira, no pneu traseiro, e na faixa de 34 no pneu dianteiro. Agora, pra quem anda nas ruas e com pneu de rua, tenha como base as calibragens que eu acabei de passar agora pra quem anda em track day com pneu Pirelli Super Corsa, só pra vocês se situarem o quão diferente vocês estão praticando com relação a isso. Lógico que, levando também em consideração o que o fabricante da sua moto e do seu pneu recomenda, e saiba que, se você for andar sozinho, murchar um pouco o pneu pode trazer um pouco mais de tração. Mas, como eu falei, só até um certo ponto, pois murchar demais também é ruim. Bom, se você tá assistindo esse vídeo pelo Facebook, entra no YouTube, vai lá no meu canal, que é youtube.com.br DiegoFaustino68, e se inscreve lá no meu canal. Lá, além de expor um pouco do meu lado profissional, o que eu passo nas corridas, o que eu faço, eu dou bastante dicas de pilotagem, então, não percam, se inscrevam lá no meu canal do YouTube. Meu Instagram também tá aparecendo aí na tela, me sigam no Instagram, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal